Eita meu povo, que imagem bonita pessoal, nessa manhã maravilhosa, vocês estão vendo aí a barragem do Riachão aqui em Taitinga, Ceará pessoal E logo aqui no pé dessa serra aqui, já é a cidade de Taitinga aqui no Ceará e essa linda barragem aí que vocês estão vendo, a barragem do Riachão pessoal, tá bom? Pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal, trazendo para vocês mais um vídeo bacana, a nossa barragem Açú de Pacuti E aí vocês estão vendo a barragem do Riachão aqui em Taitinga, Ceará pessoal, vamos girar aqui nosso drone um pouco mais para a nossa esquerda Mostrando aí a cidade de Fortaleza, como é que ela está aí pessoal, ó, na verdade todo o nosso céu hoje está assim, nublado pessoal, ó Nublado, amanheceu assim hoje, ó, todo nublado, coberto pelas nuvens, o sol até agora não apareceu Está chovendo bastante nas regiões, a nossa barragem Açú de Pacuti está recebendo aí bastante água da chuva pessoal, certo? E hoje a nossa barragem Açú de Pacuti está faltando aí mais ou menos um metro aí para vir atingir a sua capacidade máxima pessoal, tá bom? Vocês estão vendo logo lá no fundo ali a serra Ali no Maracanau, e lá no fundo lá pessoal, aquela serra lá é a serra do Maraguape E depois da serra do Maraguape ali, ó, é a Calcaia pessoal, aqui no Ceará, viu? Um abração para vocês de Calcaia, Maracanau, Maraguape, de Fortaleza, Taitinga Pacatuba, Guaruba, e aqui a serra da Pacatuba pessoal, pode observar aí que tem bastante nuvem sobre ela, uma imagem muito bonita pessoal Girando aqui mais para a nossa esquerda, dá para observar aí que a barragem do Riachão está bastante cheio Que as águas estão invadindo aí a floresta, estão invadindo os matos, tá bom pessoal? Com certeza tem muitos peixes nessa hora aqui se reproduzindo, andando pelo mato aí E também o pessoal, os animais, eles têm um momento de lazer, igual nós, viu? A gente tem um momento de lazer, de curtir, andar por aí Os animais nessa época, os peixes, ele também tem um momento de lazer dele de andar, se divertir, explorar outros lugares nas águas novas, né? E assim a gente vai vivendo, né? E aqui pessoal, aqui a serra da Guaiuba pessoal, ali ó Serra da Guaiuba, São Jerônimo, Itacima Vamos subir mais o drone pessoal, subir mais o drone aqui Subir mais o drone que é para vocês terem umas imagens mais bacanas Aqui da nossa barragem, a sul de Pacuti pessoal 200 metros de altura, tá bom Olha aí pessoal, ali o São Jerônimo, Água Verde E lá a serra de Palmas, lá no fundo E vocês podem observar aí que a barragem, a sul de Pacuti Riachão Ela se estende aí, de mata adentro, de sertão adentro Ela é muito grande pessoal, essa barragem é muito gigante, ó E sem falar que essa imagem é belíssima, né pessoal? Essa imagem da nossa barragem é muito bonita Dá para ver aí bastante ilha Lá a serra de Acará de Redenção, de Palmácia Lá no fundo Itacima Um abração para vocês aí pessoal, tá bom Obrigado por vocês estarem assistindo os vídeos aqui do canal E aqui passando mais para o Acarap e chegando para o lado de Barreiras Olha que imagem linda pessoal, olha que imagem bonita Vamos ver se a gente vê aqui os vertedouros Vamos ver os vertedouros aqui Para a gente ver como é que estão os vertedouros Cadê os vertedouros? Tá aqui, cadê? Tá aqui pessoal, os vertedouros Olha que imagem bonita pessoal Dos vertedouros da barragem Sul de Pacuti Riachão aqui no horizonte Opa, cadê aqui? Devagarinho, devagarinho Olha que imagem bonita pessoal Certo? Imagem muito bonita Nossa barragem está chegando a sua capacidade máxima Faltando aí um metro Para atingir aí a sua capacidade máxima pessoal Estou afastando aqui o drone um pouco mais para trás Que é para ter essa imagem linda para vocês verem pessoal Ok? Olha que imagem bonita da nossa barragem Sul de Pacuti Pegando aqui os padres Pegando aqui os vertedouros Estamos a 240 metros De altura Tá bom? Já está passando o limite Tá bom pessoal? E aqui A belíssima imagem da nossa barragem Sul de Pacuti Pessoal Nesse começo de maio de 2024 Imagem maravilhosa Imagem bonita pessoal Ali o paredão da barragem E ali A nossa um pouquinho mais para a nossa direita Aqui na tela A escola Pia Marta E aqui já chegando no meio da tela O pesquipag Pia Marta Pessoal Tá bom? Lá no fundo Lá no fundo lá Depois do paredão É uma cidade de horizonte E aqui que vocês estão vendo Aqui ó Essa estrada Ali é o clube JD Parque aquático JD do meu amigo Dudu Diógenes Grande amigo meu aí Dudu Diógenes E ali a Ambev Um pouco mais na Ambev ABS-116 E aqui embaixo A ponte do Riachão A ponte do Riachão Ali ó Como é que tá aqui ó Vim no meio da tela Pra vocês verem Aqui embaixo No meio da tela Aqui é a ponte do Riachão Viu? Ó A cachoeira logo aqui embaixo A cachoeira Tá aí ó E lá pessoal Um pouquinho mais pra cima aqui ó Lá depois da Ambev lá ó Ali é A barragem Catu Cinzento Aqui no Aquiraz Viu? Catu Cinzento Aqui no Aquiraz Também é conhecido como Barragem Açude Açude Catu Não Barragem É Açude Ou barragem Viu? Barragem Viu? Barragem Viu? Pessoal E o clima Nosso clima hoje tá assim Todo nublado Tá calmo Tranquilo Aqui ABS-116 Tem aquele açudezinho Lá do Dos Tavares Ali ó Lá dos Tavares Aqui embaixo Que tem esse açudezinho Também aqui embaixo Da cerâmica Na área da granja Ela é uma granja E aqui chegando Na barragem do Riachão Em Taitinga Ceará Que imagem bonita Pessoal Dá pra ver que Não tá chovendo Nas regiões Mas O clima tá assim Nubloso Fechado Expectativa de chuva Pessoal Expectativa de muita chuva Viu? Tomara que chuva bastante Nas nossas regiões Aí Tá bom Pessoal Esse videozinho Esse videozinho Foi mostrar pra vocês Como é que tá Por aqui Certo? Quero agradecer Mais uma vez Cada um de vocês Aqui no canal Pessoal Muito obrigado Sejam todos Bem-vindos ao canal Ricardo Na Odetine Pessoal Eu também Eu tô lá no Instagram Viu pessoal Eu fiz o Instagram Pra mim Já faz uns Tempozinho Certo? Eu tô lá no Instagram Me segue lá Procure no Instagram Que eu vou estar Seguindo vocês De volta também Viu? E quando eu sigo Uma pessoa No Instagram Eu sempre tô acompanhando Os trabalhos dele As postagens Tá bom? É só lá no Instagram E pesquisar Ricardo Na Odetine Que eu vou estar lá Viu pessoal? Ricardo Na Odetine Com dois O No final Viu? Arroba Ricardo Na Odetine Com dois O No final E a foto Minha fotinha lá De perfil É a mesma foto Aqui Do canal Viu? Segue lá Que eu vou estar Seguindo vocês De volta No Instagram Tá bom pessoal? Quero agradecer Mais uma vez Cada um de vocês Aqui no canal Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Tá bom? Muito obrigado E todos vocês Fiquem na paz de Deus E muito obrigado Por vocês também Estarem tirando um tempinho Para estar assistindo Os vídeos aqui do canal Vamos compartilhar o canal Vamos se inscrever Não paga nada Para se inscrever no canal Tá bom? O canal é de graça É nosso Tá bom pessoal? Muito obrigado Ah pessoal Lembrando mais uma vez O Youtube Tá me notificando direto Porque tem muitos Muitos de vocês Aqui no canal Que sempre está assistindo Os vídeos Sempre está assistindo Sempre está assistindo Mas não está se inscrevendo No canal Então o Youtube notificou Para que eu possa pedir Para vocês se inscrever No canal Certo? Se você não está sabendo Como é que se inscreve no canal Peça para alguém se inscrever Que é muito fácil E ativar o sininho Aí do canal Para toda vez que eu postar Para toda vez que eu postar um vídeo Você receber esse vídeo Em primeira mão Tá bom? E lembrando pessoal Aqui você não paga nada Para se inscrever no canal Não paga nada Certo? Por que Ricardo? Não paga nada Porque pessoal Tem canais Aqui na plataforma Que você paga R$2,00 R$3,00 R$5,00 R$7,00 R$100,00 Para estar assistindo os vídeos E aqui Todos são de graça Você não vai pagar nada Para estar assistindo os vídeos Aqui do canal Tá bom pessoal? Muito obrigado E até o próximo vídeo Pessoal E aí Tchau